Mas vocês levam em consideração, por exemplo, a Robinhood, que é uma plataforma digital dos Estados Unidos e ela chegou também para democratizar o acesso aos investimentos por lá, até não cobrando taxas. Mas o que aconteceu nos últimos tempos foi que a facilidade foi tão grande que muita gente foi para o mercado de opções, que é um mercado altamente arriscado e perdeu tudo, não sabia nem como o dinheiro saia da conta. O cara fazia uma operação e saia da conta. Vocês pegam isso como exemplo para evitar fazer o mesmo aqui? Até a Nath está aqui e é uma educadora financeira, para quem ainda não conhece. Educar primeiro financeiramente para depois ir soltando essas partes mais importantes, essas partes mais arriscadas do mercado? Sem dúvida, gente. A parte de conteúdo e de educação, a gente estava falando disso, Nath, de conteúdo. É algo que já é muito forte para o Nubank. A gente já vem investindo, tem uns dois anos em muito conteúdo, inclusive na área de investimento, até antes da gente pensar na aquisição da Easy Invest. E a Easy Invest também tem um braço de conteúdo, que é o Invest News, também bastante bacana e com conteúdos muito ricos ali. Sem dúvida, acho que a gente fez isso para o cartão de crédito, a gente fez isso para a conta, para o cartão de débito, para o investimento não ia ser diferente. A gente quer entender o que funcionou bem no mundo inteiro, são sempre referências que a gente está olhando. Claro, os aprendizados, o que não funcionou bem e adaptar isso para a realidade brasileira, para criar o melhor produto com a melhor experiência e trazendo, sim, sem dúvida, uma camada de conteúdo ali que vai permitir, de novo, o cliente estar no controle. Isso é o que a gente mais quer, que as pessoas tenham de volta o controle sobre as próprias finanças, que elas tenham essa dignidade de não precisar alguém pegar ali na mãozinha e, eventualmente, inclusive, estar em uma posição de ter um conflito de interesse. Então, sem dúvida, não só essas experiências positivas e negativas vão ser grandes fontes, mas também essa camada toda aqui de conteúdo para trazer uma solução muito mais intuitiva para o cliente.